O novo mob do Minecraft, o Creaking, juntamente com a nova atualização que foi lançada, né, a última snapshot, estão sofrendo certo hate do público. Com muitas pessoas falando que estão sentindo falta da votação de mobs, que as mudanças nas updates agora do Minecraft foram uma desculpa do pessoal da Mojang pra poderem ficar ainda mais preguiçosos. Muitas e muitas críticas, vídeos do YouTube gringo rolando de pessoas que não gostaram muito nem do update, nem do mob novo, nem do bioma novo, entre vários outros detalhes. E por sinal, muita gente que me pediu pra poder falar sobre essa situação, que eu não queria. Por quê, gente? Vocês vão me obrigar a fazer uma coisa que eu não queria fazer na minha vida inteira, que é defender a Mojang. Ai, nossa, calma aí, deixa eu até parar aqui e pensar um pouquinho. Vamos lá. Opa! E aí, rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. Espero que vocês estejam bem hoje, porque, pois é, estamos aqui pra poder falar sobre a OneShot do Minecraft 24W40A. Vocês sabem qual que é o nome da OneShot, basicamente, né? A nova atualização do Minecraft, que foi lançada, anunciada aí na MineLive, né? Que trouxe o Kriken como um novo mob aí pro jogo, e o bioma dos Jardins Pálidos também. Enfim, de qualquer jeito, não esquece de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente na nossa jornada por 800 mil inscritos, e também de ativar o Seja Membro, caso você queira receber todos os vídeos do canal aqui de forma antecipada, beleza? Beleza, então. Vamos nessa. Senta aí e vem comigo. O que que tá rolando com esse hate aí que a nova atualização tá sofrendo graças ao público? Bom, resumindo pra vocês de uma forma bem simples. Acredito eu, que mesmo pessoas que não conheçam aqui o meu canal, ou não assistam muitos vídeos a respeito de Minecraft, estejam carecas de saber mesmo assim, que nos últimos anos, Minecraft tem funcionado com uma forma de estrutura de atualização bem básica, né? O jogo sempre recebia uma grande atualização por ano, atualizações que eram marcadas ali com aqueles pontinhos, né? Quando você vai abrir o jogo, tipo 1.20, 1.21, 1.22 e por aí vai. Sendo que muitas dessas atualizações sempre foram bastante criticadas a respeito do pessoal da Mojang, por, obviamente, né? Ser só uma grande atualização por ano, e geralmente uma atualização muito simples, com poucas coisas novas entrando no jogo. E todo ano eles seguiam meio que a mesma formulinha embalada de fazerem um evento ao vivo no mês de outubro, onde eles faziam uma live lá no canal deles do YouTube do Minecraft, chamando essa live de Minecraft Live, né? Onde eles anunciavam como é que ia ser a nova atualização, postavam a atualização meia boca, e faziam uma votação de mobs, onde eles colocavam três bichinhos ali dentro do jogo, que você poderia votar, e o bicho que vencesse ia entrar no game na próxima atualização. Já faziam quase sete anos que eles estavam seguindo ali nesse mesmo ritmo, no entanto, eles começaram a sofrer cada vez mais, mais e mais hate, a respeito da forma como as coisas estavam funcionando. As pessoas não estavam gostando mais da votação de mobs, os mobs que entravam no jogo estavam sofrendo críticas, as novas atualizações estavam sofrendo críticas também, ao ponto, isso se repetiu tanto, que eles mesmos decidiram baixar um pouco a bola e ouvir o que o público tinha a dizer. Então foi justamente nessa Minecraft Live de 2024 agora, que eles de fato anunciaram que eles estariam mudando a forma como a Minecraft Live ia acontecer, como as atualizações iam acontecer, e eles decretaram que a votação de mobs estava agora oficialmente encerrada. Então pois é, você tá assistindo esse vídeo aqui depois de outubro? Não tem mais votação de mobs. E já depois da última Minecraft Live, começamos com o que foi chamado pela Mojang de pequenas atualizações de drops, basicamente, que é a ideia que eles tiveram agora pra poder fazer novos updates pro Minecraft, que é lançado atualizações pequenas, de tempos em tempos, pra poder pegar um pouco de feedback, digamos assim, né, de opiniões do público a respeito das coisas novas que eles forem colocando no jogo, pra que eles possam ali ir interagindo com o público a respeito do que eles forem lançando. Logo depois da Minecraft Live, o que nós tivemos agora foi um bioma e um mob novo, que é a coisa que eles queriam lançar nesse novo update. Então essa última snapshot, depois de ter sido lançada, foi bastante conhecida pelo público, como um exemplo de como vão ser os updates do Minecraft agora. A ideia e o conceito ali do Jardim Pálido e do Creaking, acho que vocês já sabem como é que funciona, né, tem um milhão de vídeos da internet falando sobre, mas só caso você não saiba como é, o bioma novo é o Jardim Pálido. E a gente poderia dizer que é mais, digamos assim, um subbioma, é meio que o bioma da floresta com uma skin diferente. Imagina aí o bioma da floresta, só que com as árvores um pouco mais pálidas, a grama pálida, um filtrinho ali pálido pra você poder colocar, e não nascem basicamente mobs normais dentro desse bioma agora, só mobs hostis, que basicamente faz com que seja um bioma que funciona muito melhor à noite, né. E o novo mob hostil que foi adicionado nessa nova atualização, que é o Creaking, que é o mob que foi uma nova aposta da Mojang, feito pra poder funcionar de uma forma um pouquinho diferente, né. O Creaking só te ataca quando você não tá olhando pra ele, meio como se ele fosse uma espécie de mob oposto do Enderman, sabe. Toda vez que você vira a câmera dele, ele começa a te atacar, ele tenta se camuflar ali dentro das florestas, porque ele parece muito com uma árvore, né. Então ele fica escondido, você não tá olhando pra ele, ele vem pra cima de você e te ataca. Eles são bastante rápidos, eles não te dão muito dano, mas eles nascem com muita frequência. Então quando você mata um, passa tipo uns 5 segundos e já nasce outro. Eles só nascem dentro do bioma do Jardim Pálido. Eles são imortais de forma geral, se você ficar tentando bater neles, você nunca vai conseguir causar dano neles, nem com lava, nem com fogo, nem com afogamento, nem com espadas, nem com arco. O único jeito de você matar ele, é procurando um bloco, que vai nascer junto com eles do bioma, chamado de Coração do Creaking. Você quebra esse coração, e aí você basicamente consegue matar esse mob. Sendo assim, ele seria um mob com um sistema um pouquinho diferente. Apesar de ser mais simples de você conseguir lidar com ele, se ele estiver no meio de vários outros mobs, isso pode se tornar uma coisinha meio irritante, digamos assim. E aí que tá o problema. Logo depois que ele foi lançado, junto com os biomas, começaram já a surgir as críticas, jovens. Alguns argumentos, que eu acredito que até façam sentido, mas não pra proposta que a gente teve nessa nova atualização. Como por exemplo, muitas pessoas falando que o bioma novo, não passa de um bioma da floresta, com cores diferentes. Que isso daqui literalmente nem pode ser chamado de um bioma novo, sabe? Os caras só mudaram a skin, botaram uma textura nova no bioma, e tão falando que o Jardim Pálido é um bioma novo. Ou até mesmo algumas críticas a respeito do próprio mob do Creaking, dizendo que ele é meio idiota, e que ele não representa nenhuma ameaça pros jogadores por ser fraco demais, né? Ele não causa muito dano, coisas um pouco mais específicas, como por exemplo o fato de que ele ainda acabou de ser adicionado no jogo, então o mob não tem muitas mecânicas, vamos supor. Vocês sabiam, por exemplo, que se você quiser evitar um Creaking, basta você cavar um buraco em volta dele? Até porque se você estiver olhando pro Creaking, ele não vai te atacar, ele vai só ficar parado fingindo que ele é uma árvore. Então, enquanto ele estiver parado, você pode simplesmente cavar um buraco aonde ele tá, e ele vai cair nesse buraco, e não vai mais conseguir te perseguir, porque ele não teleporta, e ele também não sabe pular, então você meio que pode só prender os Creakins em lugares aleatórios, e lidar com eles assim. E aí pronto, você lidou com a ameaça dos Creakins. Porém, jovens, como eu tinha falado pra vocês antes, eu acho que as pessoas não entenderam direito a ideia das novas updates que a Mojang supôs. Se você tem alguns neurônios na sua cabeça, acho que dá pra você entender o que eu tô dizendo, né? A ideia das novas atualizações, jovens, pelo menos pelo que a Mojang já tinha passado pra gente recentemente, tanto na Minecraft Live, quanto nas ideias que eles tinham falado pra gente que iam rolar nas novas updates, eram esse conceito de que eles iam lançar drops, pequenas updates, de coisas que eles iam começar a mexer lá pro futuro, e que eles iam começar a atualizar, o que significa que tanto o Creaking, como o novo bioma, por enquanto, eles são só um conceito, eles não estão prontos ainda. E as pessoas tão fazendo críticas, como se o bioma novo do Jardim Pálido fosse ser, tipo, só isso, só uma skin trocada do bioma de floresta, e o Creaking vai ser só isso daqui também, e é isso aí, próximo ano a gente vai ter só isso no Mine. Não, jovem. Vale o destaque aqui, por sinal, gente, se liga só, eu tô gravando esse áudio aqui, mais ou menos uma semaninha depois que eu finalizei esse vídeo, e olha só que curioso, já temos aí algumas atualizações do Mine atualizando o bioma do Jardim Pálido, colocando coisas novas, detalhes novos, novas coisinhas aqui e ali, então, pois é, por mais que as pessoas achassem que não, os caras tão atualizando o bioma. Então pra todo mundo que acreditou que, nossa, não vai ter mais nada, vai ficar um ano sem lançar, não, gente, eu falei pra vocês, os caras tão lançando os drops de pouquinho em pouquinho, então sejam pacientes. A ideia é que de, tipo, sei lá, dois em dois meses, três em três meses, eles fiquem pegando o feedback das pessoas de como está indo a nova atualização, por exemplo, o que as pessoas estão achando do Kriken, o que eles podem colocar no Kriken pra poder deixar ele um mob mais interessante, um desafio mais interessante. E aí, eles vão mexendo no bicho pra poderem ter o apoio do público em geral. O que a gente teve agora nessa pequena atualização que nos apresentou um mob do Kriken foi uma pequena prévia, jovens, apenas uma pequena prévia. Porque eu quero lembrar pra vocês, por exemplo, de que quando o Warden foi anunciado, vamos supor, os caras da Mojang pensaram muito em como eles iam fazer pra transformar o Warden em uma criatura implacável, do tipo, e por exemplo, se você construiu uma torre de blocos, sabe, você for subindo assim, pulando, e construindo uma torrezinha de blocos pra cima, como é que o Warden vai me perseguir? O pessoal da Mojang pensou nisso e fez com que o Warden soltasse aquelas ondas sonoras, por exemplo, pra que assim, ele conseguisse te atingir, mesmo se você se prender numa caverna, mesmo se você, por exemplo, fizer uma parede pra poder fechar o Warden pra ele não conseguir te perseguir, entre outros detalhes, fazendo com que o Warden, de fato, fosse um grande perseguidor no jogo. Acredito eu, jovens, que a ideia dos caras com o Kriken não seja, de fato, que você consiga prender ele num buraco, mas, por enquanto, o Mobi não consegue pular, ele não consegue teleportar, são coisas que eu acredito que a Mojang possa colocar em próximas atualizações, pra que assim, ele se torne um desafio mais interessante. Mas, jovens, eu gostaria de lembrar para os senhores que estão assistindo o vídeo aqui, que crítica não é igual a sair xingando tudo que a Mojang for fazendo nas atualizações constantemente agora, como se isso fosse ajudar eles a melhorar em alguma coisa. Eu acho que eu já falei isso daqui, gente, em vários, vários e vários e vários vídeos, porque eu já falei muito da Mojang aqui no canal, né? Eu, jovens, não consigo entender quando a gente tem esse conceito esquisito de uma empresa, digamos assim, que ela tá gerenciando um jogo, que os caras simplesmente não têm a capacidade de escutar o que o público deles querem pro jogo. Pra mim, sinceramente, nunca fez sentido nenhum, sabe? Tipo, Minecraft é um jogo que é jogado por muitas pessoas online, por exemplo. Se os caras estão fazendo o jogo pro público, por que não escutar o que o público tem a dizer, por exemplo? Não faz nenhum sentido pra eles? Depois de vários e vários e vários anos criticando muito a Mojang, os caras finalmente se propuseram a ouvir o que o público tinha a dizer, a lançar pequenas atualizações e ir pegando feedback do público pra poderem melhorar coisas dentro do jogo. Então, dentro da proposta do que eles apresentaram, updates menores, com menos coisas, mas que eles iam pegar um pouco mais de feedback do público pra poder saber o que as pessoas estavam achando, eles estão cumprindo a proposta do que eles disseram, então vamos esperar um pouquinho mais, ao invés de sair xingando tudo que for lançando, achando que isso vai ajudar em alguma coisa. Gente, eu sou um dos caras mais críticos a respeito de qualquer coisa que a Mojang lança em geral, eu tenho no mínimo aí uns 85 vídeos falando mal da Mojang no canal. E mesmo eu sendo considerado como uma pessoa muito crítica, jovens, eu acho meio idiota o bagulho de você odiar só por odiar. Eu faço críticas quando eu sinto que precisam ser feitas. E quando eu acho que elas vão ter alguma coisa positiva ou pelo menos gerar algum vídeo engraçado pra vocês assistirem e se divertirem aí no almoço, por exemplo. Mas, jogar hate em cima do jogo por zero razões não vejo nenhum sentido. E no caso do creaking em si, eu encontrei, gente, juro pra vocês, vídeo na internet de pessoas falando que estavam sentindo saudade da MobVolt, por exemplo. Um dos piores cânceres que já tinha sido colocado no universo de Minecraft. Gente que tava falando nossa, saudade da votação de mobs, saudade das updates antigas. Gente, pelo amor de Deus, esperem um pouquinho. Vamos ser pacientes. Quem sabe os caras não lançam aí novos updates que vão ser realmente interessantes e quem sabe a gente não consiga aí novos mobs, novos biomas e novas coisas legais graças a essa nova fórmula de updates. Mas, enfim, e você? O que você acha que vai acontecer nas próximas updates? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falou e até, até mais! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!